Fala, rapaziada, beleza? Fazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gano Acho que vocês conhecem, né? Acho que vocês conhecem, tamo junto Mano, acho que eu vou trocar minha abertura De início de vídeo, porque Pô, a última, a outra é Ih, galera, beleza? Pô, pelo amor de Deus Até eu terminar minha abertura Já deu 10 minutos de vídeo Já não tô aguentando mais, velho, é muito grande Minha outra abertura, eu tô pensando em fazer uma Bem mais breve, que aí vocês conseguem Me conhecer do mesmo jeito, beleza? Gente, o vídeo de hoje vai ser decidido Não, o vídeo de hoje vai ser dividido Em duas partes, a primeira Parte vai ser eu Amassando as batalhas de arena E a outra parte vai ser eu Amassando as batalhas de arena Ué, Pedro, eu não entendi É a mesma coisa, porque vai ser dividido No quê? Não, a primeira parte Vai ser eu amassando nas batalhas de arena Do elemento puro A outra vai ser amassando as batalhas De arena do elemento chamas Que vai ser amanhã que começa, que pra mim é Amanhã, mas pra você já é hoje Então vocês vão entender Bom, hoje eu tô começando o vídeo Nove horas da noite, no domingo E aí eu vou continuar ainda amanhã É... nesse mesmo vídeo E a gente vai entrar na nova arena Porque pra você que não sabe A arena do elemento chamas O pai tá quente, o pai tá forte O pai tá insano, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês Porque vai voltar os vídeos de arena, tá? Prepara! Só vai ser meus títulos assim Enfrentei um dragão, cinco estrelas Level sereno Porque é da hora, mano É da hora você fazer uns vídeos assim, bô Parece ser muito forte um Dragon Street Cara E se você procurar aqui Por elemento chamas E a gente for classificar por nível Olha o meu time do elemento chamas Cara, tá gostoso Tá bonito Tá legal de se ver Então, tipo assim Amanhã a arena vai ser boa Mas hoje eu tenho coisas Pra dizer Até porque eu tô com 11.650 troféus Minha meta é bater 12k Ainda Eu acho que a gente consegue Se eu conseguir cortar Pra seis horas da manhã Eu batalhando e pegando 12k Eu acho que vai dar certo Bom, talvez no meio do vídeo Eu esteja cortando E batalhando Seis horas da manhã também Não sei Talvez seja Talvez não Gente Bagulho é o seguinte, mano Vamos lá então Vou fazer um episódio normal E já já a gente vai pras arenas Mas antes eu quero mostrar Algumas coisas pra vocês Como por exemplo O evento do Candy Crush Tá dando tudo certo Até o exato momento Graças a Deus Muito obrigado Deus, tamo junto Só O evento Cara, não tem muito o que falar Desse evento que tá tendo não Eu dei uma melhorada Em alguns habitats meus Deixa eu ver se dá pra eu subir De level esse vídeo Acho que não Porque Ó, falta 12 horas ainda Ainda não vai dar pra subir de De Tá, vocês me entenderam né Rapaziada Gente Vamos lá então Antes eu quero outra coisa Mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Que eu tô fazendo troca, troca Dia 23 Tem happy hour de trocas Eu vou conversar com a minha aliança E aliança Quero falar com vocês Porque o bagulho é o seguinte Mano Eu vou sair dela E eu vou entrar em uma nova Pra trocar com outras pessoas Aqui eu vou comprar isso Era da Rainha Nobre né Que eu vou usar pra trocar depois Eu tô com Eu já fiz os cálculos Galera E Aparentemente vai dar tudo certo Se eu for aqui Eu for em trocas E eu ver Eu tô com 48 É... Esferas heróicas Vamos fazer um cálculo básico 48 Vezes 5 É um total de 240 trocas Que a gente pode fazer Rapaziada 240 trocas Não, não é 240 trocas É 240 esferas De heróico Ou seja A gente vai conseguir trazer Pra coleção Mais 2 heróicos Dessa happy hour Além de Mais um Que eu não contei Pra vocês ainda Mas vai ter um Tem um novo dragão Heróico Nos esperando Eu só não fiz o vídeo ainda Que eu tô esperando Esse dragão sair daqui Porque tá tendo Vocês tão ligados né galera Tá tendo pô Missãozinha aqui no baú do clã Então tipo assim Eu tô esperando um pouco Pra chocar esse novo heróico Tá ligado Então é por causa disso Aqui Eu tô com alguns dragões Que eu quero chocar com vocês Por exemplo Esse dragão rock do gelo Vamos tá jogando ele Ele é o meu VIP mítico Ganhei ele Uns bolzinhos esses dias Deixem nos comentários Nomes Para o nosso novo VIP mítico Fala dele meu querido Vamos tá alimentando ele aqui Vamos botar ele Pelo menos no level 30 né Porque pra você que não sabe Eu tenho uma regra no canal Que regra é essa Pedro? Eu não entendi Eu tenho uma regra no canal Que é Todos meus VIP míticos Todos meus vampiros Todos meus Corrompidos Todos meus titãs E todos os meus heróicos Tem que tá Pelo menos no level 30 Por que Pedro Gantle Você criou essa regra? Cara Porque sim Porque são dragões mais fortes Tá ligado Do que o normal Não é um lendário comum Lendário vai até o level 20 Todo dragão vai até o level 20 Mas aí Quando você tem uma raridade Maior do que um lendário Valeu aí Você tem que valorizar ele Um pouco mais Tá ligado É tipo Cara É tipo As pessoas da sua vida Quando elas tem um valor a mais Você tem que dar uma valorizada Entendeu? É isso Nível 30 Aqui no dragão do rock e do gelo Tranquilo Ele está bem Vamos ver Tenho mais alguns dragões aqui Pra chocar com vocês Esse eu não vou chocar agora Porque é missão do bagulhinho Depois eu vou explicar pra vocês E aqui a gente ainda não construiu O habitat da lenda e do gelo Aí é brincadeira de mal gosto Esse dragão laser Eu vou chocar com vocês Beleza E deixa eu ouvir uma coisa Tá tendo evento da ilha de procriação ainda Porque tipo assim galera É... Ontem tava tendo Nossa Tá tendo e tem muito dragão Meu irmão Tem dois heróicos Tem um Fenrir Tem um titã do gelo Caraca Pelo amor de Deus Os caras não tão pra brincadeira Os caras não tão pra brincadeira E aqui faltam seis horas ainda Essa torre de fal Eu vi um comentário No meu último vídeo Falando assim Ô Pedro Gantle Tá bom cara Você quer muito essa torre de fal Mas ele falou que ela foi nerfada Galera Que tipo assim Você pode até ativar ela Que não aumenta quase nada A probabilidade de você conseguir Um dragão heróico ali Bom Eu não sei Vai ser É... Quando eu testar A gente vai descobrir Se isso é verdade ou não Esse comentário do nosso inscrito Gente Vamos lá então Eu vou reforçar combate Mas antes Rapidão 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 O que eu tenho que fazer aqui Procriar um ovo Que tem mar e luz Pô mas eu acabei de fazer isso Esse dragão tem mar e luz Velho Esse daqui Pô Aí você tá de brincadeira Mar Ah é mar e luz E não mar e primordial Ô Pedro Gantle Pô pelo amor de Deus Aí você tá trolando Né mano Aí tu tá trolando Mano Pô Elemento luz Vamos lá Vamos procurar por elemento luz Beleza Esse dragão tem elemento luz Tranquilo É... E o outro O que eu tenho que fazer aqui Vamos ver Vamos procurar mais missões aqui Essas missões são importantes Mar e primordial Agora sim Eu tenho que fazer mar e primordial Mar Opa Mar Cadê 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 Mar E primordial Por último Tranquilo Tá Já tá feita a nossa Famosa Choco 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 Porque pra você que não sabe Isso daqui O nome disso daqui É choco 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 Rapaziada Vamos embora Vamos ativar minha torre É claro né Pô eu devia ativar a torre amanhã Porque amanhã eu vou tentar bater top mundial Mano Eu acho que vai dar certo Isso daqui que eu tô querendo fazer Vamos lá rapaziada Que hoje a gente vai fazer Altas batalhas Bacanas Aqui junto com vocês Eu vou botar meu cretinho Pô cara eu podia botar esse time full 70 Velho O Rodolfinho Eu podia botar o cretinho 70 Esse time ia ficar gostoso de jogar Mas Né Vou esperar rap Perder comida Porque quem tem pressa Não ganha na vida Tá ligado Quem tem pressa na vida Não vai conseguir nada Por isso que eu digo Lição de vida Lição pra você Se você tem pressa Não tem irmão Porque você só tá perdendo O tempo da sua vida Vamos de primeira batalha Primeira batalha De 5.870 Que vai ter nesse vídeo Pelo simples fato De que Hoje É dia de batalhar Rapaziada Buraco negro Beleza 94 mil de dano O primeiro já foi de base Eu vou aumentar um pouquinho O som do jogo Eu não sei se tá alto pra vocês Mas pra mim tá baixo Então eu vou aumentar um pouco Beleza Agora tá melhor Já tomei um dano Absurdo Desse Pedro Gullio No level 70 Mas aqui tá tranquilo galera Aqui não tem muito Que ele possa fazer Cara Que bacana Ele tem A skin do dragão Eterionobre Mano Eu acho uma skin Extremamente linda A desse Eterionobre O papo 10 Caraca Irmão Eu vou Parabenizar você Com As mãos Né E eu vou falar com vocês Pelos pés Né O que que eu to falando Cara Eu não sei Desculpa É que geralmente Você fala Eu to digitando Com os pés Porque com as mãos Eu to aplaudindo Só que não fez muito sentido Isso que eu queria dizer Primeira batalha Foi pra conta 11.667 Troféus Troféus E aqui a gente tem O Commander Cyrus Tá Commander Cyrus Buraco negro Pô esse dragão É muito bom Esse dragão Eu queria na minha coleção Só que tipo assim Ele só tem elemento Que eu não preciso Elemento noite Eu não preciso Elemento chamas Eu não preciso Elemento luz Talvez Mas aí seria Só um elemento Galera Eu contei pra vocês Qual que é o dragão Que eu to pretendendo Focar agora Pra botar 5 estrelas Se você não assistiu Minha última live Provavelmente você Não sabe qual que é Mas se eu contar Você vai achar Que eu sou meio maluco Porque eu não gosto Eu não gostava dele Pelo menos E talvez você também Não goste Galera O dragão O dragão Que eu to pretendendo Colocar 5 estrelas É o vampiro Invejoso Porque Pedro Gantle Que você pretende Botar o seu vampiro Invejoso Cara Não faz sentido Eu também não gostava Do meu vampiro Invejoso Tá Eu também Confesso pra vocês Eu não gostava Porém o vampiro Invejoso Vai ser uma peça Fundamental do meu time Porque eu preciso De elemento metal Nas arenas Eu preciso De elemento elétrico Porque essas arenas Galera Eu to sem dragão forte Todos os meus dragões São extremamente fracos Nessas duas arenas E o vampiro Invejoso Tem elemento metal Elemento É Elétrico Ele também tem Elemento lendário Que é um elemento Que eu preciso Na minha arena lendária Eu to usando Dragões de elemento lendário Ele também tem E além daqui Ele recupera vida E ele também Tem um ataque Muito especial Pra vocês que Acham que o ataque Do vampiro Invejoso Ele é ruim Não é cara É praticamente O mesmo ataque Do vampiro Sangue divino A diferença é que O do sangue divino Ele cura Os seus oponentes E ele dá dano Em todo mundo O vampiro Invejoso Ele só dá dano Em todo mundo Tá ligado Do outro time Isso é muito bom Porque nas maiores arenas O que mais tem É cara usando titã E é cara usando Corrompido Nos times E quando você tem Essa habilidade Do vampiro Invejoso Você pode tirar Dois escudos De titã Ao mesmo tempo Na batalha Dois, três Quantos você quiser Tá ligado Então é muito forte A habilidade Do vampiro Invejoso A gente só tem Um problema Quando a gente usa O vampiro Invejoso No time Que é Ele toma muito crítico Só isso Infelizmente Não dá pra ser perfeito Né rapaziada Você quer ser perfeito Você vai pra lua Irmão Que aqui não tem No planeta terra Não tem gente perfeita Todo mundo tem erro E a gente tem que conviver Com os erros Aqui o cara tem um voodoo Cinco estrelas Level 70 E é claro que eu vou Enfrentar ele Pelo entretenimento Pelo entretenimento Vem forte que eu tô fervendo E vamos lá cara Bom Eu acredito que eu levo Pelo simples fato De que tá no level Tá no C A classe do vampiro voodoo dele Se não tivesse no C Ia me dar um problema Cara vocês não sabem A desvantagem que um cara tem Quando o seu dragão Tá com uma classe A menos que a mais Tá ligado Porque É muita desvantagem Cara É muita desvantagem Que você cria Diante do seu oponente Tipo aqui é uma desvantagem Muito grande Que ele tá em cima de mim Porque O dragão dele Poderia estar muito mais forte Classe afeta muito Os hormônios do seu corpo Vamos forte Vocês não entenderam nada Dessa frase né Mas vamos forte rapaziada Jacarezão do mal Vai de base 180 mil Tá 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 E aquele não me dá Ih Aquele não me dá crítico Sim Como que aquele não me dá crítico Aquele também me dá Puts cara Mas aí você está me complicando Você está me botando Num lugar que eu não sei o que fazer Cara Aqui eu vou torcer pra ele Não dar 98k Por favor Beleza Tá de Beleza Levamos Levamos rapaziada Levamos Não tem erro não Não tem erro não Aqui a gente levou Aqui a gente levou E levou Uma batalha pra casar Vai menos Dá aquele crítico Que você gosta Olha Se todo mundo Tivesse a mais Eu estaria mais honrado De ter vencido a batalha Mas como estava Tinha cara Na classe C Tinha no B Menos No B Mais Eu não fiquei tão contente De ganhar Porque Não estava tão difícil Tá ligado Não estava tão difícil Por mais que era dragões Level 70 Eu já falei galera A classe ela interfere muito E ainda mais que eu estou Com a torre ativa Mas meus dragões Vocês tem que entender Que também não estão Extremamente fortes Tem um Creitino 52 Aqui no meu time Tá ligado E os meus dragões Não estão melhorados Então tipo assim Vamos com calma Vamos conversar Tá ligado Vamos conversar Beleza Aqui a gente já vai levar Nosso primeiro oponente Eu vou de asfixia Eu acho que eu levo Caraca Isso daqui é um Não é VIP mítico Eu nunca vi esse dragão Na minha vida Cara Isso daqui Tá bom Foi de base Coitado Esse daqui é VIP mítico Esse daqui é VIP mítico Esse daqui todo mundo sabe Né Beleza Calma Esse Mano é um VIP mítico Muito bom Esse daqui aliás Cara Os únicos problemas De VIP mítico Que eu vejo atualmente No jogo É que os VIP míticos Eles não tem habilidade Especial Tá ligado Eles não tem nada Que eles possam fazer Nas batalhas Isso é um problema Pra eles Acredito eu que seja Porque eles não Recuperam vida Eles não tem habilidade É jogada extra E isso São coisas que Os vampiros Eles tomam muita vantagem Em cima dos seus oponentes Cara Tipo aqui cara Pô pelo amor de Deus Olha a vantagem Que eu tô tendo Em ter o Rodolfinho No meu time Agora velho Sem dúvidas Né rapaziada Levamos Mais uma batalha Pra casa Que eu vou de Eu vou garantir Tá ligado Eu podia dar um ataque Ali com o Venos Eu acho que eu levava Mas é melhor A gente garantir Levamos 11.718 E eu acho Eu acho que a gente A gente bate Os 12.000 Cara Papo 10 Não tá difícil Eu tô pegando Qualquer oponente Vocês estão vendo Que eu não tô Nem pulando Os oponentes Eu não tô com medo Pode vir forte Que eu não tenho medo Aqui Putz Cara Aqui Ah velho Ele vai dar jogada extra Eu não vou dar 90.000 de dano Bom Vamos Ele deu Boa Rodolfinho Amassou Irmão Jogou muito Cara Beleza Aqui a gente leva Também Tá Eu vou dar crítico Com o meu Venos A gente não vai ter Muito problema Crio o Genaro Na cara dele 200.000 de dano Vai tá Eu me esqueci Que ele tinha Esse dragão Cara Eu me esqueci Que ele tinha Esse dragão Do mal No time dele Cara Pô cara Vampiro Orgulhoso É muito Perigoso Nas batalhas Rapaziada Vamos De última Batalha Aqui a gente Leva também Tranquilamente É porque ele tem Um corvo O problema É que agora Eu não tô com o meu Venos no time Tá ligado Então Talvez exista um mundo Que não vai existir Esse mundo não Cara Porque tipo assim Eu prefiro perder O meu Venos No level 70 Do que perder Meu Rodolfinho No level 60 Desculpa Desculpa Meu pecador Ele tem um espaço Muito especial No meu coração E aqui a gente Leva também Né rapaziada Magia Deteriorirante Deteriorante Deteriorante Nossa cara Isso daqui é um Travalinho Irmão Pô como que alguém Fala isso Em sua consciência Deteriorante 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 Sai fora Obrigado Tamo junto Já level Devamos A batalha Pra casa Agora galera Eu vou fazer um corte E eu volto com vocês Amanhã Oito horas Oito horas da manhã Pra gente Tá fazendo As batalhas Do elemento Chamas Cara Fé que vai dar Tudo certo Fé que vai dar Tudo certo Tamo junto Galera Volto já Tô de volta Rapaziada Mais uma vez Aqui no Dragon City Pra você Se passou Somente Dois segundos Pra mim Se passou Oito anos E cinco meses Irmão Me sinto até mais velho Agora minha fala Tá um pouco pior Agora tá um pouco pior Gente Bagulho é o seguinte Mano Bom Tô aqui no Dragon City Então São oito horas da manhã Nesse exato momento E eu não consegui Infelizmente Os doze mil Tá Eu cheguei perto Eu tava encontrando Um oponente muito forte Tá Essa é minha desculpa Pra dizer que eu não consegui Gente Bagulho é o seguinte Começou nesse exato momento Arena de chamas Eu vou aproveitar Obviamente E eu vou gemar Eu não me importo Eu tava pensando de madrugada E eu pensei Cara Por que que eu não tento Pegar top mundial Então a gente vai atrás Do top mundial Já tô top 16 mundial Rapaziada Vamos forte Que eu tô fervendo Velho Tô no top 17 Não Mas eu não vou esperar Temos que ser rápido Rapaziada Eu vou gemar tudo Que tem direito pela frente E vamos lá Cara O meu time é espelheta O meu time é venus O meu time é rodofio E eu vou tentar pegar O máximo de troféu Nessa arena Junto com vocês Será que eu pego Top 1 mundial Mano Não me importa Se for por somente Dois minutos Mas eu vou tentar Pegar um top Extremamente alto No episódio de hoje Vamos quente Que eu tô fervendo Punho de guerra Cara Essa arena Vai Ó Assim Já se prepara Já se prepara Porque a partir Deste mês No canal Só vai Ter vídeo De arena Eu vou jogar Só arena Porque simplesmente Batalha de arena Vai ser meu entretenimento Meu Deus Caiu a minha ring light Aqui rapaziada Tamo sem energia Mano Tamo sem energia Por uma das partes Aqui velho Bom Eu vou aumentar Um pouco A iluminação Aqui do meu lado Meu Deus Caiu o bagulho Aqui rapaziada Se tiver um pouco Escuro Cês vão me perdoar Desculpa Me desculpa Me desculpa Por favor Me desculpa 10.031 Troféus Chama E ó Só o oponente Fraquinho Já tamo top O que? Não atualizou ainda O top Aqui a gente Tá top 1 Aqui a gente Tá top 1 Só que não atualizou ainda Então a gente Não deve Tá top 1 Vamos de próxima Batalha Que aqui Os times Estão extremamente Fracos E vamos Cara Assim O meu time Tá muito forte Eu acho que não tem Como perder Nenhuma batalha Com esse time Aqui Papo 10 Eu acho que não tem Como perder Nenhuma batalha Porque tá todo mundo Level 70 Menos o Rodolfinho E agora A hora que eu ativar Minha torre Vai ficar pior ainda A situação Pro nosso oponente Beleza Aqui a gente Vai tá levando Também essa Oponente Pra casa Cara Deixa eu tentar Consertar aqui A iluminação Do meu cenário É que minha Eu não vou tentar Explicar pra vocês O que aconteceu Aqui no meu cenário Senão vocês não vão Entender Ah Não arruma Tá acendendo Mas tá apagando Os fios aqui Tá com o mau contato De uma ring light Minha rapaziada Aí tá meio complicado Beleza Tá de volta Muito obrigado Tamo junto Beleza galera Encontramos o alô Ele tem asardente Ele tá perigoso Eu quero saber Que top que eu tô Cara Apagou de novo Minha luz Obrigado Quero saber Que top que eu tô Aí recarregou Recarregou Top 10 Tomo top 10 Sai da frente Rapaziada Que eu tô passando Em cima dos cones E aqui Hum Esse daqui Eu vou Eu vou amassar Esse daqui Vamos forte Que eu tô fervendo Rapaziada Deixa eu botar Meu rodolfinho Aqui Cara Eu tenho que agir Rápido Aqui mano Eu tenho que agir Rápido Que aqui Eu tenho que ser Na frente Dos meus oponentes Quero ficar top 1 Pros cara Pros meus inscritos Olhar lá no rank mundial Depois Falar Caraca Pedro Gantle Top 1 O cara é maluco E aqui A gente tá enfrentando Um ali No level 70 Vampira Amaldiçoada No 70 Aqui tá Peligroso A situação Calma aí Vamos jogar sério Presa Parasita 81 mil de dano Beleza Ele vai dar Aurora Boreal Na nossa cara Não tem problema Putz Ele tem crítica Aqui contra a gente Ele tem crítica Contra a gente Ele tem elemento lendário Ele vai dar crítica Na gente Bom Eu vou fazer o seguinte Então Vamos de mais um buraco Negra aqui Vamos dar mais um pouco De dano Antes de finalizar Com o nosso espelhito Agora sim Beleza Cara Tá perigosíssimo O time do nosso oponente Cara Perigos Olha isso Cara O cara veio Exagonia Me deu um dano Estrondoso De forte E a minha meta É não perder Ninguém Nessas batalhas Putz cara Pior que meu Vênus Toma muito crítico Isso é um problema Extremamente grande Meu espelhito Tá com somente 88 mil de vida Ai cara Eu tô com dó Mano Se eu botar meu espelhito Ele leva né mano Ele tá com Ai cara Isso é um problema Muito grande Mano Muito grande É Mas é infelizmente É o que tem que fazer Velho Por favor Ai ele não levou Cara Você tá de brincar Ele não me levou Também Putz Mas eu não levei Ele não me levou Ficamos no 0x0 Aqui rapaziada Pelo amor de deus O ring light Ah cara Minha ring light Ela tá trolando comigo Esse vídeo Simplesmente assim Cara Ah Eu só botei Asfixi em duas rodadas Caraca O ring light Por favor Colabora pro vídeo Cara Nunca pedi nada Velho Na verdade Eu tô pedindo agora Um negócio Pra você Tá Eu vou ter que perder Alguém aqui Infelizmente Eu vou ter que perder Alguém Pô Rodolfinho Uma rodada Uma rodada Cara Eu acho que eu vou ter que perder Duas pessoas na verdade Eu vou perder meu Vênus Que ele toma muito crítico Aqui Então acredito eu Que seja a melhor coisa Que eu possa fazer Aqui a gente vai de asfixia E levar uma batalha pra casa Vamos lá Que a gente tem que vencer todas Mano Isso daí Isso daí só foi um teco-teco Tá ligado É tic-toc Isso daí mano Caraca Eu desisto Aí Consegui Já já apaga de novo Eu conheço minha ring light Eu não sei porque Eu tô enfrentando Tanto oponente forte Sendo que não precisa Eu posso enfrentar esses oponentes Muito mais suaves Esse cara tá no top o que? Ele tá com 10.076 troféus Ele tá no top 1 Se pá mano Que top que esse cara tá Deixa eu conversar com ele aqui Ah os caras tão muito viciados Que isso Top Ele tá top 28 Nossa eu caí já Cara Tô top 54 Esse cara tá muito louco Mano Pra pegar top 1 Tá todo mundo muito louco É bom Que eu tenho mais batalha E se eu quiser Eu posso dar uma gemada Só de sacanagem Que eu quero Mano Eu só quero mostrar uma vez Eu só quero fazer um vídeo assim Peguei Top 1 mundial Ah mas foi no primeiro minuto de arena Pedro Irmão Não importa Peguei top 1 mundial Só isso Já me faz um cara mais Sabe Bem sucedido Ah apagou de novo Eu desisto da minha ring light Simplesmente Aqui Essa batalha vai ser fácil Cara Eu preciso ser mais rápido Também batalhando Se eu ficar consertando minha ring light Eu não vou pegar top 1 nunca Cara Eu tenho que ser mais rápido Vamos lá Beleza Aqui meu espelhito vai levar Com a moeda do destino Levamos mais uma pra conta Já foi 3 hein rapaziada Mas ainda assim cara Pô Tá todo mundo na minha frente Eu preciso ser mais rápido Vamos lá Bora de próxima batalha Que aqui é rápido Aqui a gente não perde pra ninguém Pô O time dos nossos oponentes Nem tá forte cara Qual foi mané Meteu essa Vou imitar um carioca mané Ha Meteu essa mané Essas são os lerdão Esquisito Banda esquisito Lerdão É assim que Eu tô imitando um carioca Rapaziada Desculpa Eu vou ir pro Rio de Janeiro Esse próximo mês Então tipo assim Eu já tô começando A pegar a fala deles Tá ligado Olha o cara Ele tá agressivo Pra cima da gente Ele tem um dragão abismo Ele acha que ele vai me dar problema Coitado Mal sabe ele que Tem o Rodolfo no meu time Valeu irmão Aqui ele tem um abismo Calma Buraco negro E levamos a batalha pra casa Vem quente que eu tô fervendo Vem quente que eu tô fervendo Dez mil e quantos troféus já Velho Dez mil e noventa e dois Logo no primeiro dia Ai irmãozão Olha o cara que tem Dez mil e cento e cinquenta troféus O Daniel Asmati Ô Daniel Asmati Que que você tá fazendo Da sua vida irmão Que time é esse Level quatro Level quarenta Level quarenta Ah irmão Eu vou ter que te amassar Porque mano É regra tá ligado Vou ter que te amassar aqui Vamos ganhar logo galera A meta é a gente ganhar logo E se eu tiver perto do top um Eu vou gemar mais seis batalhas E eu vou tentar pegar esse top um Porque eu não importo Ah o Pedro Gant O vídeo ficou longo Ficou grande o vídeo Mano A meta é pegar top um Cara eu não me importo Se o vídeo ficou longo ou não Velho Mais um Danielzinho É de novo esse cara Velho De novo esse cara Velho Eu tô nem aí mano Eu vou farmar troféu Em cima dos meus oponentes Eu não me importo Por que que o cara Ficou top um E agora ele tá querendo Descer troféu Você não vai me perguntar Que eu não vou saber te responder Mas aqui a gente levou rapaziada Vitória pra conta 10.126 Encontramos ele de novo E ele tá subindo cara Olha essa quantidade de troféus Cara Deixa eu ver que top que eu tô Eu acho que eu vou gemar Eu vou gemar E eu vou querer pegar mais troféu Top 5 Rapaziada Eu vou tirar uma print Calma aí Mas vamos rápido Não demora muito pra tirar essa print não Que eu tenho que pegar mais top Mané Ah eu vou gemar rapaziada Eu vou gemar Ah Pedro Gankle Tá gastando joia inutilmente Você sabe que depois O povo vai te passar facilmente Eu sei que depois Cara Você que tá do outro lado da tela Também você tem que parar De acabar com a minha felicidade Pô Eu tô tentando ser feliz aqui E você tá falando Ah mas Pedro Gankle Você vai cair no futuro Irmão Eu sei Que eu vou cair Não precisa me dizer Mas não acaba com a minha felicidade Cara Que é a felicidade momentânea Tá ligado Nossa irmão Mas aí Vamos com calma Vamos conversar O golfe Que time é esse meu amigo Nossa não Esse daqui eu não vou Se eu tivesse com o Vênus no time Até dava pra brincar Ah Danielzão Daniel O Daniel tá sendo Cara Eu não sou nem eu Que tô querendo pegar top 1 É o Daniel Que tá querendo pegar por mim Será que o Daniel é inscrito do canal E a gente não sabe Pô O Daniel tá fortalecendo Nas batalhas Tá Só avisando Daniel tá mandando A merenda pra nós Velho Beleza 10.116 Será que eu vou ser o primeiro A bater uns e cá Obviamente que não Porque eu não vou gastar O resto das minhas Eu acho que essas daqui São as últimas Tá Eu já Mano Já gastei joia demais Nesse vídeo Desnecessariamente Na verdade Só pra falar Que um dia eu peguei top 1 Tá ligado Vai ter alguma live aleatória Que eu vou querer contar Algum fato curioso Eu vou falar Irmão Peguei top 1 Nossa Pedro Isso é bom mesmo Não Foi no início da temporada Foi nos 10 primeiros minutos De temporada Caraca Esse cara tá muito forte Eu vou pular Só pula esse cara Cara só caiu com esses dois caras O Golf E o Daniel Que tá com o seu dragão Pimenta Level 4 No time O pirotécnico dele E esse dragão Esquisito Lerdão Maluco Dele No level 40 Valeu Daniel 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 Você é incrível Cara Se você estiver assistindo Esse vídeo Encontramos o Golf De novo Ó Ó o Daniel Ó o Daniel Nossa Oi 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 Alô Rapaziada Não Calma aí Vamos conversar Que que é isso Ô Falcon Que que é isso Cara Nossa Agora eu tô começando A encontrar as verdadeiras lendas Purple Beer Meia meia Que que é esse cara Esse cara da minha aliança Esse Purple Beer Aqui velho Ele era pelo menos Atualmente ele não é Mas eu acho que ele foi expulso Né Que ele não ajudou Ô Pedro Leandro Ele tá demorando Pra batalhar Irmão Batalha Pedro Leandro Batalha Pedro Leandro Tá Esse daqui Vai me dar um pouco Mais de dificuldade Mas eu acho que a gente Leva do mesmo jeito Rapaziada Eu acho que não tem Muito suspense aqui não Tá Beleza Buraco negro Tranquilo Hum Cara Pô Esse daninho a menos Aí que ele não leva É brincadeira De mau gosto Pô Aí é brincadeira Tudo bem Vamos lá Crocky Junior dele Não vai fazer muita coisa Com o meu dragão Pô Aqui eu tenho um crítico Né velho Ele tem elemento noite Não tem como não ter crítico Beleza O Krakatua faz Parte do processo Já dá 83 mil Cara O vídeo de hoje Vai dar 24 horas de vídeo Eu não me importo Tá Eu não me importo Cara É pelo bem do entretenimento Rapaziada Aí é isso Mano Vai ficar com 50 minutos O vídeo de hoje Ah mano Mas aí tu tá brincando Com a minha cara Mano Que passa Pô cara Não Aí é trollagem Aí é trollagem Aí é trollagem Pô Será que eu pôr com o meu Krakatua Pedro Para de demorar pra batalhar Cara Você tá perdendo tempo Hum Cara Mas aí é trollagem De mau gosto Com a minha cara Vale Eu preso Eu não sei se vai dar certo Isso que eu tô querendo fazer Mano Beleza 75 mil Ai Deu certo Deus é pai Deus é filho Deus é espírito Vamos forte Que eu tô Ferbendo Tamo bem Tamo bem Falta uma batalha Falta uma batalha Tamo só encontrando Os caras mais brabos Desse Brasil O cara já tá com 2.285 Cara Não dá pra brincar Top 4 E vambora Que dá pra pegar Esse top 3 Esse purple beer Eu acho que ele é inscrito Do canal Ele tá querendo Chegar perto Do purple beer Sai de fora Sai de fora Que o top 3 É meu Purple beer Sai da frente Que o top 3 Finaliza essa batalha E eu acho que Eu vou ter que parar Por aqui Porque pelo amor de Deus Se eu continuar Desse jeito aqui Minhas joias Vão lá pro Beleléu E vai todo mundo Ficar triste No episódio de hoje Simplesmente 10.222 Deixa eu ver Se pegamos o top 3 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 Top 2 não dá O cara já tá com 10.300 Tá na Disney Top 3 Mundial Fala dele rapaziada Fala que o Pedro Ah É só da sua arena Não É mundial É mundial Top 3 Mundial O Pedro Fala dele Fala dele Rapaziada E o Daniel Patrocinou Esses meus 10.222 troféus É isso Eu não vou subir mais troféu Porque chega né Acho que chega De subir troféu Tá bom Assim Tá bom Não vamos gastar mais joia Bom Top 2 Agora eu já Certeço que eu já caí Do top 3 Não Tô top 3 ainda Beleza 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 Olha que bonitinho Cara Parece que só tem eu E mais 5 jogadores De Dragon City Mas não Tem bastante Valeu Caraca Eu fiquei feliz Ah Cai pro top 4 Já Opa Purple Beer Pode ficar na minha frente Irmão Pode ficar na minha frente Eu já peguei meu top 3 Infelizmente não veio o top 1 Teria que ter sido mais rápido Teria que ter sido mais rápido Da próxima vez a gente tem Valeu rapaziada Vejo vocês no próximo vídeo E no próximo live Valeu Falou E a Brr Não sei Que final foi esse Desculpa Eu tô feliz cara, pô!